Oi pessoal, bom dia pra vocês! Estamos dando um tour aqui por essa cidade de Cesario Lange. Tem vários vídeos aí no canal, hein? E agora eu vou mostrar pra vocês esse castelo. Esse castelo é um parque aquático muito lindo. Vale a pena vocês virem trazer sua família aqui um lugar maravilhoso. Vou mostrar pra vocês passo a passo. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada e logo em frente é um estacionamento imenso. Olha aí o tamanho do estacionamento. Bem grande, né? Ali é a entrada da recepção e desse outro lado aqui também é a entrada da recepção. Ele é um hotel também, viu? Olha, parece que o que é na quina desse castelo aí, pra direita. Na descrição do vídeo vai ter foto. Lá no final, vai ter umas fotos. Olha só, ele pega tudo. Ele pega um quarteirão todo. Dentro do quadradinho, dá um zoom. Esse parque, ele é muito grande. Não pode, né? Não pode por aqui, não? Não. Não sai na pista. Olha lá, olha o tamanho. Tá o endereço também. No começo e no final desse vídeo, tá o endereço. Tem um, dois, três, quatro. Vai sair o lado de cima ainda, ó. Aí a entrada, recepção. Aí é o tobogã. Aí é o castelo Kid. Aí é o toboágua. Ele é bem alto. Olha só, dá pra ver nas fotos aí. Aqui é o lago Tubarão. Aqui é o toboágua. Aqui tem piscina de água aquecida. Aqui é uma piscina com onda. É a prainha, né? Que eles chamam de prainha. E a entrada. Aqui é uma pastelaria. Aqui também tem uma parte que é um hotel, ó. Aqui é uma área de lazer. Eles colocam essas redes aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. Aqui tá o endereço. Tá bom? Beijo. Fica a todos com Deus.